Fala aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo aqui pra vocês como vocês estarem utilizando aí o YouTube com a tela do telefone desligada, né? Porque isso aí é uma função do YouTube Premium, né? YouTube pago, tá? Mas a gente consegue aí fazer um método aqui que a gente consiga estar escutando nossa música ou escutando nosso vídeo com a tela do telefone aí também bloqueada. A gente pode botar nossa playlist pra tocar e ficar com a tela bloqueada só mexendo ali na tela, beleza? Dá pra fazer no iPhone, como vocês estão vendo, e dá pra fazer no Android. Eu digo no iPhone e no Android por quê? Normalmente quem tem iPhone usa o Safari, né? Aqui, ó. E no caso, quem tem Android costuma usar o Google Chrome, tá? Mas vou utilizar das duas formas aqui, beleza? Vamos lá. Pra quem tem iPhone, aí vai utilizar o Safari, você vai abrir o Safari, vai botar aí a pesquisa, né? Vou botar aqui YouTube, tá? .com. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nesse Azinho, aqui nesses dois Azinho, vai clicar, tá? E vai botar aqui, solicitar a versão para computador. Beleza? Vai carregar, show de bola. Aí você vai botar o quê que você quiser na pesquisa, tá? É... Vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Edu, tá? É... Dicas e Gameplay, tá? Que é o meu canal. Pra ele pesquisar qualquer vídeo meu, vou usar esse último vídeo aqui meu, que eu fiz, que é sobre o emulador de PSP, tá? Vou botar pra reproduzir o vídeo, tá? Coloquei pra reproduzir o vídeo, vou apertar o botão de power aqui, ó, na lateral. Aí aperto de novo e dou um play, tá? Como vocês podem ver, tá tocando, poderia ser uma música, mas aqui no caso é o meu vídeo. E tá tocando, a gente pode já tá aumentando, abaixando o volume, tá? Beleza? É... Pode tá adiantando aqui, ó, o vídeo, tá? No caso, pode tá adiantando o vídeo ou no caso a música, tá? Beleza. Ah, quero sair, quero voltar, beleza? Você vai aí botar a sua senha, botar aqui, tá? Show de bola. Só sair. Depois, depois, agora a gente vai utilizar aqui no Chrome, tá? Vamos aqui no Chrome, tá? Que seria pra Android, né? Normalmente, só tem Android e Isochrome. E vamos fazer a mesma coisa, vamos botar pra pesquisar YouTube, YouTube.com, YouTube.com, ó. Beleza? No Chrome é um pouco diferente, vamos nessas três bolinhas aqui, ó, que tem aqui na lateral, vamos descer um pouquinho, tá? E vamos solicitar site para computador também, tá? Tá? Beleza? Feito isso, é só fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Redudir que se gameplay, beleza? Botar aqui o mesmo vídeo. Beleza? Botar pra reproduzir. Começou aí a reproduzir também. Carroquei. Vou dar o pausa. Apertar de novo. E vou botar pra reproduzir com a tela aí bloqueada também, tá? Espero que tenham gostado e eu fui! Beleza?